Gente, olha só, a Polícia Civil prendeu aí a suspeita de participar da tentativa de latrocínio contra um motorista de aplicativo, isso lá em Planaltina de Goiás. O crime aconteceu no final do ano passado e a vítima foi resgatada no meio de um milharal após conseguir fugir dos criminosos. Na época a gente falou muito desse caso aqui, conversamos com a vítima inclusive e agora vocês vão ver tudo na reportagem na tela. A mulher estava nesta casa quando os policiais civis chegaram em Sobradinho. Gabriela Araújo, de 26 anos, foi presa temporariamente. Ela é suspeita de participar de uma tentativa de latrocínio contra um motorista de aplicativo em Planaltina de Goiás. Na época do crime, a Polícia Militar de Goiás disse que outros dois homens também teriam envolvimento no caso. A polícia chegou até Gabriela através do próprio depoimento do motorista de aplicativo. Desde então, os agentes passaram a monitorar a mulher. Na delegacia, ela confessou que solicitou a corrida a pedido dos outros dois suspeitos, mas disse que não sabia que o chamado era na verdade uma emboscada para a vítima. A Gabriela em si não adentrou o veículo. Outros dois elementos, um identificado como Felipe, o outro Cauã, foram os indivíduos que adentraram o veículo. Em determinado momento, eles anunciaram um assalto. Nós imaginamos que eles visavam roubar o próprio veículo, o automotor, bem como pertences pessoais da vítima. Há uma menção de uma arma de fogo que talvez eles tivessem essa informação de que a vítima possivelmente teria uma arma de fogo com ela. Então, é possível que também eles estivessem visando essa arma de fogo como um objeto a ser roubado. O crime aconteceu no dia 25 de maio. O motorista de aplicativo foi resgatado nessa plantação de sorgo, bem perto do centro de Planaltina de Goiás. Ele levou diversas facadas. Os bandidos não conseguiram levar o carro dele e o resgate foi feito pela PM e pelos próprios familiares da vítima. O homem só foi encontrado porque compartilhou a localização do celular com os parentes horas antes do crime. Os bandidos, depois que espancaram muito a vítima, eles falaram, olha, então já que você não tem arma, não vamos te matar. Vou buscar gasolina e vamos botar fogo no carro com você dentro. E aí ele pegou e saiu do carro. Quando os bandidos afastaram do veículo, ele conseguiu sair do carro e foi rastejando pela mata até chegar nesse milharal onde ele escondeu. O crime foi registrado como tentativa de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. O homem ficou bastante machucado e precisou parar de trabalhar. Gabriela tinha abandonado o local onde morava, em Planaltina, e estava hospedada na casa da mãe. A mulher já tinha um mandado de prisão em aberto, mas continuava trabalhando e tendo uma vida normal. Apesar da prisão dela, os dois suspeitos seguem foragidos.